Atualmente, cerca de 12 vacas estão em período de lactação, ou seja, estão produzindo leite na fazenda experimental da UEM em Iguatemi. Cada vaca dessas pode produzir até 40 litros de leite por dia. Mas a preocupação de produtores agropecuários é com a mastite bovina. Essa doença comete cerca de 10% da produção leiteira do estado, gerando prejuízos para o setor. Para fins de pesquisa, na fazendinha da UEM, as vacas passam por duas ordenhas. E é nesse momento que é realizada a amostra, que vai auxiliar os estudos acadêmicos. Nós fazemos aqui, seguidamente, pesquisa visando a diminuição das células somáticas do leite, que é uma forma de identificação da mastite. Isso trabalhando com algum tipo de alimento que ajuda no combate à mastite. Como, por exemplo, alguns sais minerais, vitaminas, em especial a vitamina E e o selênio, por serem antioxidantes, eles combatem mastite, ajudam pelo menos os animais a enfrentarem a infecção. A mastite é uma das doenças que mais causam prejuízos na produção. Isso porque ela reduz a produção dos componentes do leite, principalmente gordura e proteína e lactose. E, além disso, a mastite diminui a produção de leite da lactação. Então, a mastite acaba sendo muito prejudicial, porque, durante a fase de tratamento, geralmente o leite deve ser descartado, dependendo do tipo de antibiótico. E esse descarte pode durar de cinco a sete dias. As pesquisas com as vacas são finalizadas no laboratório do Centro Mesoregional de Excelência em Tecnologia do Leite. Nesses seis anos de existência, já foram publicadas centenas de pesquisas, foram feitas parcerias internacionais, além dos cursos que são realizados com os produtores de leite da região. É neste laboratório que é realizado o antibiograma, que é uma análise de qual é o remédio mais indicado para cada vaca infectada. Esses tratamentos são feitos local, dentro dos tetos, intramamário, e parenteral, com antibiótico, terapia aplicável na musculatura do animal. De tal forma que, fazendo esse tratamento durante 72 horas, 48 horas, dependendo do antibiótico, nós vamos ter resposta positiva se o antibiótico realmente é específico para aquele tipo de germe que está causando a mastite. O professor Geraldo Tadeu dos Santos explicou que o principal tratamento para a mastite bovina é, na verdade, a prevenção. Segundo as pesquisas, a maioria dos casos da doença é relacionada à falta de higiene. Então, o professor ressaltou como deve ser a atenção por parte dos criadores. Fazer uma ordem de ordem, isto é, primeiro as vacas primíparas, que nunca tiveram mastite, segundo as vacas que nunca tiveram mastite, as vacas multíparas, depois as vacas que tiveram mastite e foram curadas, e por último as vacas com mastite em tratamento. Esse é um cuidado que ajuda muito no combate à proliferação da mastite. Outro cuidado é fazer a higienização dos tetos, fazer o que nós chamamos de pré-dip, usando produtos à base de cloro, clorexedine ou hipoclorito de sódio, e enxugando o teto e, em seguida, desprezando os três primeiros jatos. E, no final da ordenha, sempre fazendo a imersão dos tetos em álcool iodado com glicerina, de tal forma que vai proteger o teto, enquanto ele não volta ao seu fechamento total. E conduzir os animais para alimentação. Assim, os animais vão ficar de pé durante um período, e o esfíncter do teto, que é a saída do leite do teto, ele volta ao seu normal, fechando e impedindo a penetração de bactérias. Obrigado.